Preparados pra ver o Homem-Aranha como você nunca viu antes? No vídeo de hoje, o nosso herói Arachnid se aventurou pelo mundo do GTA V e conseguiu colecionar todas as motos disponíveis no jogo. Acompanhe cada manobra, cada perseguição policial e cada desafio enfrentado por esse habilidoso piloto enquanto ele mostra suas habilidades. Não perca nenhum detalhe dessa aventura emocionante. Aperte o play agora e se prepare para se surpreender. Gente, eu acabei de sair de uma trilha de downhill com a minha bicicleta, mas eu tô muito chateado. Eu queria ter uma moto, porque uma bicicleta já tá muito ruim pra eu fazer as minhas coisas. Peraí, quem é que tá ali na frente? Meu Deus, é o Bob Esponja! Peraí, deixa eu falar com ele. Oi, Bob Esponja, como é que você tá, cara? Eu tô muito bom, Homem-Aranha. Peraí, mas peraí, essa moto é sua? Por que ela tá quebrada? O que aconteceu? Me explica. Peraí, o Patrick do mal! Ele atacou a minha moto. Peraí, eu preciso que você pegue todas as motos secretas e colecione pra mim, Homem-Aranha. Peraí, ai, Bob Esponja, você tem a localização dessas motos? Porque, como é que eu vou adivinhar onde que eu vou ter que pegar elas? Elas podem estar em qualquer lugar desse mundo, cara. Mas se você tiver as localizações, eu posso te ajudar nessa missão. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha bem aqui das minhas anotações, aqui. Beleza, eu vou te mandar todas pelo WhatsApp. Perfeito, Bob Esponja, pode deixar. Eu vou atrás das suas motos e eu vou colecionar todas elas. E depois... Ah, acabei de receber a notificação aqui. E depois que eu tiver com todas as motos, eu vou te chamar pra você ver. Valeu, Bob Esponja! Valeu, Homem-Aranha! Mas eu tenho uma condição. Eu quero ficar com pelo menos uma das motos que eu pegar, hein? Boa, pode deixar! Perfeito! Galera, parece que dessa vez o Homem-Aranha se deu bem. Ele vai fazer uma missão pro Bob Esponja e, em troca, ele vai receber uma moto. Mas pra isso, ele vai ter que derrotar o exército de Patricks do Mal. Droga, tem um Patrick ali na frente. E ele tá super forte. Ainda bem que ele tá logo na beirinha da montanha. Eu vou tentar chegar no escondidinho. Aqui, eu vou derrubar ele. Pegar essa moto. Aqui? Eu tô sem nenhuma arma. Ei, Patrick! Toma, Patrick! Nossa, ele caiu! Vai, pega a moto, Homem-Aranha! Uou! 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 Nossa! Ai! Tá, eu sofri um pequeno acidente. Foi só uma avaria. Mas deu tudo certo. E agora eu vou fugir com a minha motoca. Que ótimo, galera! Parece que o Homem-Aranha conseguiu a primeira moto que ele vai colecionar no vídeo de hoje. Então já vai deixando o seu joinha se você tá gostando desse vídeo. Mas pera aí, a polícia! Não! Ai, eu tenho que fugir dos policiais! Droga! Será que eu consigo passar por baixo da placa? Passei! Uou! Droga! Não, policiais! Me dá uma trégua! Ai, os policiais costumam odiar o Homem-Aranha! Ai! Tá, por onde que eu posso me esconder desses policiais? Aqui eu tenho que procurar algum lugar pra eu me esconder. Talvez aqui, ó. Aqui. Sobe, sobe, a aranha sobe. Perfeito, perfeito. Aqui. Aqui, aqui. Beleza. Tá, deixa eu ficar aqui. Vou ficar aqui. Eles não vão me ver. Uma hora depois. Beleza! Fiquei aqui uma hora esperando, mas pelo menos eu colecionei a nossa primeira motoca. É, foi só a primeira. Agora você vai ter que pegar mais um monte, Homem-Aranha. Olha lá, a segunda moto, ela realmente são várias motos! Galera, dessa vez a gente vai pegar uma moto que tá com várias motos em cima, velho. Tá, mas eu vou ter que tomar muito cuidado pro Patrick acabar não me vendo. Ai, peraí. Vamos chegar pelas costas dele. Que beleza, perfeito, perfeito. Nada me abala agora. Ótimo. Deixa eu dar um murro nele. Ele me viu! Toma, Patrick! Toma! Nossa, esse bicho feio! Corre! Não, não é essa! Ah! Ai, droga! Toma! Volta aqui, Patrick! Ai, meu Deus! Toma! Ai, seu bandido! Toma, bandido! Vai, vai, vai! Essa aqui! Perfeito! Uou! Uhul! Nossa, olha que moto incrível que eu coletei! Gente, essa é uma das motos... Ai! Água, cuidado! Essa é uma das melhores motos que a gente vai ver hoje. Uou, 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 uou! Uhul! Uou! Ai, ai, ai! Droga, parece que ela foi pro lugar horrível. Mas pelo menos colecionamos mais uma. Gente, olha ali, tá cheio de vaca nesse pasto. Só que essa moto é um pouco diferente. Tem uma moto ali que não é normal. Olha isso! Só vou chegar aqui. Vou entrar na moto. Uou, olha isso! Uhul! Eu tô na melhor moto do mundo! Yeah! Olha isso! É uma moto vaca! É muito divertida essa. E eu achei incrível essa ideia, galera. Olha isso, que loucura, mano. A gente tá controlando nada mais, nada menos do que uma vaquinha. Uou! Uhul! Uou! Olha isso! Que doideira, mané! Eita, vaquinha, cuidado! Tá, agora vamos levar ela pra nossa coleção. E bora pra próxima. Olha ali, tem um Patrick na nossa frente! E tem uma moto super maluca! Então, vambora, de fininho. Aqui. Gente, eu não tô acreditando. Olha o tamanho das costas desse Patrick. Ele deve malhar a costa todo dia. Toma! Trouxa! 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 Toma, bicho feio! Yeah! Olha que moto incrível! Essa é uma das motos mais engraçadas que eu já pilotei em toda a minha vida. Olha isso, galera! Ela é feita de roda de trator. E vergalhão! Uhul! Será que ela é empina? Deixa eu testar. Uhul! Olha isso! Uhul! Não, na água não! Na água não! Ai, não acredito! Eu quebrei a minha moto! O Bob Esponja vai ficar muito bolado comigo, mas eu acho que já tá na hora de ligar pra ele pra avisar que ele pode chegar aqui. Ah, Bob Esponja... Oi, Bob Esponja! Você já chegou, cara! Então, eu colecionei as motos que você pediu. Muito obrigado, Homem-Aranha! Yeah! O Bob Esponja está muito feliz e agora eu tenho motos novas! Legal, Bob Esponja! Eu também fico feliz por você! E qual dessas aqui vai ser minha? Peraí, Homem-Aranha! Tem uma moto voltando! A sua moto seria a de trator! Desculpa, Bob Esponja! Essa foi dessa pra melhor! Ela tá ali naquele lago! Ah, então você vai ficar sem prêmio! Tchau! Ah, eu sou um fracassado! Gente, nesse vídeo a gente aprendeu que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas dos outros, senão a gente vai acabar não ganhando nada. É, o Homem-Aranha acabou se dando mal, mas vai deixando seu joinha, se inscreve e tchau! Tchau!